Fala pessoal, beleza? Sou Indela na área para trazer para vocês uma novidade, um novo game que surgiu, foi lançado hoje. O nome do game é Dragon Brawler. Isso mesmo, Dragon Brawler. Nunca nem vi. Coincidência ou não com o nosso famoso, queridíssimo e maravilhoso Brawl Stars, fica a cargo de vocês. Se vocês acharem que é muito parecido, deixem no comentário, beleza? Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Mas eu joguei um pouquinho do jogo e eu gostei. O estilo do Brawl Stars é uma tendência. Sabia não? No Brawl Stars, a Supercell lançou uma tendência. Então vários outros jogos depois dela, podem fazer utilizar aquela tendência para fazer seus games. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Mas sempre a gente vai falar que é o quê? Cópia. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui para vocês, o link para download, tá bom? Então vocês podem fazer o download lá, tirar suas próprias conclusões, beleza? Mas antes de mais nada, bora lá para o game. Beleza, entramos no game. Agora vamos começar a jogar aqui uma partidinha, tá bom? Essa aqui é a tela inicial. Semelhança, né? Coincidência ou semelhança. Se vocês repararem aqui, é estilo um pick-gema, né? Ou um put-blower. Tem aqui para você chamar mais duas pessoas para jogar com você. Antes de jogar, vamos mostrar aqui tudo que tem na tela inicial. Semelhante a Brawl Star, não digo que é cópia, tá bom, gente? Mas antes, antes, antes de tudo, se você está aqui esperando para assistir essa gameplay desse Dragon Brawler, deixe seu like, deixe seu comentário. E se inscreva no canal se você não for inscrito. Não custa nada. Taca o dedão lá. No botão vermelho, taca o dedão lá. E aciona o sininho da notificação, beleza? Então vamos lá. Ah, eu gostaria de agradecer muito ao nosso clã do Brawl Star também. Sou Indara Games, o nosso clã do Brawl Star. Muito obrigado a todos os nossos 100 integrantes do clã. Sempre está saindo a gente, mas sempre está entrando. Bora lá então. Ó, do lado esquerdo aqui, o que nós temos aqui? Nós temos um ovo. Um ovo meio roxo com laranja aqui, ó. Para adquirir esse ovo aqui, você vai precisar pegar medalhas. São medalhas amarelas, né? Então cada 10 medalhas amarelas, ela te dá um ovo desse. Na verdade, vai te dar uns 5 ovos. Quando você abrir eles, são 5 ovos, tá? Vai te dar 5 ovos desse. Um pouquinho para a direita aqui, desse mesmo local onde estão os ovos, você vai ver que tem um ovo verde. Cada 100 fichinhas, você vai catar um ovo verde. É estilo Brawl Stars, aqui lá no Brawl Stars você cata o quê? Baú, né? Aqui você cata a fichinha, cata o ovo, beleza? Aí os mapas são bem parecidos também. Aqui tem 4 estilos de mapa. Por enquanto, eu não consegui abrir o segundo, que é o Papa Gemas. Seria um pique-gema, né? Tem o sobrevivente solo, você pode jogar solo. E tem o sobrevivente dupla. Por enquanto, eu estou no Caçadores de Espólios, beleza? Vamos lá, vamos mostrar aqui para vocês o que nós temos, né? A nossa coleção, vamos lá. Nós temos aqui o dragão Tirano. Esse é o nosso dragãozinho. Tem esse skin para poder pegar. Não sei se eu posso utilizar essa, mas eu sei que eu estou usando essa skin aqui. Beleza? Eu já adquiri dois personagens, dois dragões, né? Eu adquirei o Tirano e adquiri o Navalha. Estou com os dois, Navalha e Tirano, tá bom? E os heróis, são três heróis no total. Tem o escudeiro, tem a pequena domadora e tem o protetor. Estou com o meu celularzinho aqui, tá bom, gente? O protetor, beleza? Eu catei esse dragão que está com o protetor aqui. Dragões são 12. Eu já tenho dois, beleza? Dragões tem vários estilos de dragões aqui, ó. Costurado, ponta de flecha. Aí vem o Legião. Tem um aqui, quer ver? Tem o Deimos. Deimos, é o nome do dragão, cara. Beleza? E o Fagulha. Agora vamos... Ó, tem um caminho de troféus aqui também, ó. Só o caminho de troféus dele é pra cima, né? Eu adquiri já o Navalha. O Navalha adquiri conforme eu fui subindo de rank, tá bom? Os ovos aqui eu já catei. O próximo vai ser essas 50 moedinhas aqui. E vai subindo. Você vai liberando aqui os personagens. Ó, o protetor você libera lá em cima. Com 200 e poucas vitórias. Beleza? Então, vamos lá pra uma partidinha. Jogar. Ele vai procurar dois participantes pra jogar comigo e três contras. Olha o mapa. Bora. A gente vai... A gente vem em cima de um dragão. Esse dragão eu tive que capturá-lo, tá bom, gente? Então vocês vão capturar o dragão pra jogar. A diferença dele grande com o Blow Star é que ele tem três botões de tiro. Tá bom? Ele te dá o tiro normal. Esse que eu tô apertando agora, ó. Ele te dá um aqui em cima no meio, ó. Diferente. Que é uma espada. Que ele corta com a espada. E ele te dá um pulo. Que é muito louco o pulo. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Quer ver? Pera aí. Deixa eu só conseguir acertar alguém. Vou dar o tiro, ó. Vou dar o... Olha lá o tiro, ó. Pera aí. Vira? Ele dá um pulão. Beleza. O intuito aqui é você matar, ó. É matar. Conforme você vai matando, você cata a gema do cara, né? Então nós estamos com quatro e estamos com um. Bora. Ah, eu devia ter... Eu fui no alto tiro. Acabei morrendo porque eu fui no alto tiro. Bora. Vixe, achei que era um ali. De volta. Matamos, parceiro. Eita, do cara tem... Aposto que eu vou pegar aquele outro dragão. Tô com dois. Vamos pegar o outro. God, God, God. É um aqui que tá jogando roda moinho, hein? Vamos mirar. O alcance não é muito longo, né? Dos tiros dele. Pelo menos desse aqui que eu tô usando, né? Vamos lá. Opa, vamos aqui. Eita, foi pra target essa. Ai, cara. Por que eu fui entrar ali? Eita. O dragão dele é o Navalha. Ele tá usando o Navalha, gente. Ai, gente. Tire suas próprias conclusões. Parece ou não com o Blastar? Eu acho que não parece. Alguns... Alguns itens parecem. Mas é como eu falei. O Blastar é uma tendência. Ele gerou uma tendência. Acabou, né? Perdemos ou ganhamos? Nem vi. Ganhamos, ganhamos essa. Vou jogar a próxima agora com o Navalha. Você viu que eu recebi as recompensas aqui embaixo? Essa parte de recompensas tá bem parecida com o Blastar. Vamos sair. Olha lá. Catei a quantidade de fichas aqui, ó. Que subiu pra 40. Aqui as fichas lá embaixo. Daqui a pouco eu consigo abrir um desses ovos. Vamos trocar o personagem. Vamos ver missões aqui. Vamos catar se tem alguma coisa pra gente pegar. Tem um baúzinho aqui. Vamos ver. Ganhei moeda. É. Só tinha isso nessa. Vamos lá. Agora vamos trocar o nosso... Vamos trocar o nosso dragão. Vamos pegar esse navalhinho aqui. Escolher. Beleza. Pegamos o Navalha. E vamos jogar mais uma. Caçadores de espólios. Derrote inimigo para ganhar pontos. Então temos um navalha ali em cima. Não joguei com ele nenhuma vez. É a primeira vez. Não sei nem como... Olha, o tiro dele é longo, hein. Será que ele pula pra cima dos caras? Ah, gostei desse... Gostei desse dragão. Eu ia falar que gostei desse Blauler. Gostei desse dragão. Dragãozinho top. Só de não... Olha, ele tem uma certa vontade com o inimigo, né? Porque se ele... Se o inimigo não consegue chegar nem perto dele, o tiro dos inimigos são curto. Vamos lá, vamos lá. O próximo. Bateu, bateu, bateu. Cara, tá 12x12. Ixi, só que ele... Pelo jeito, ele não é tão forte que nem o outro. O outro que eu tava jogando é o estilo tanque. Pelo jeito, gente. Já tão ganhando essa, gente. Ah, tá. Ele tem o mesmo loot. As armas dele são parecidas com o outro. A diferença é só o tiro dele normal. Mas o de cima ali é bem parecido com o outro. E o de baixo também. Ó, o... O tiro dele do lado esquerdo é idêntico ao do outro que eu tava jogando. E o de cima também. Só o tiro padrão dele que é diferente. Hum, fugiu, né? Então vamos que nós passamos os caras, mano. O cara matou. Tão vindo aqui na cria, mano. Onde que nós estamos nascendo pra matar a gente? Sai, miséria. Horrige. Nossa, os caras passaram a gente, mano. Tá acabando. Falta 10 segundos. Por pouco. Perdemos essa. Perdemos. Agora eu vou jogar com aquele primeiro dragão. Só que eu vou ver se eu consigo jogar com aquela outra skin dele. Opa. Vai dar pra abrir. Na próxima a gente consegue abrir o ovo, hein? Vamos lá, coleção. Vamos pegar o primeiro. Vamos ver se ele deixa a gente usar esse. Ah, tem que comprar, gente. Tem que comprar. Tem que comprar. E eu não tenho gemas. Uma coisa interessante aqui, ó. O valor das gemas aqui é muito parecido com o do Blastar. Olha aqui. Você vai comprar aqui 180 gemas. Vai dar R$ 37,90. Você vai comprar 2.100 gemas. Vai dar R$ 379. É praticamente o mesmo valor do Blastar. Beleza? Eu não consigo catar não, então. Que infelizmente. Nós vamos dar uma evoluída nele. Ah, não dá. Não tem moeda pra evoluir. Mas eu não tenho ali, ó. É 100. Evoluiu ele é com 100 moedas, não é? Ah, este XP é insuficiente. Vamos jogar mais uma com ele, então. Você não, cara. Você não. Eu prefiro esse aqui, mano. Beleza. Missões. Vamos ver. Opa, uma recompensa. Pegar uma recompensa. Gente, lembrando. Se você chegou até aqui, deixe seu like. Se inscreva no canal. Deixe seu comentário. Descione o sininho da notificação. Tasca o dedão lá. Ajude a sua indara. Vamos lá. Mais uma. Acredito que depois dessa a gente consiga abrir já um ovo daquele. Por isso que todo mundo joga com esse dragão. Porque ele é o melhor. Mas não morri, cara. Mas não morri. Muita sorte. Ah, morri agora. Bora. Vai, 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 vai. Tá difícil essa partida, hein? Já tá mais difícil do que as outras. 18 a 15. Já foi. Nossa, só que ela me pegou com a faca, mano. Oi, morreu. Tá muito miado. Eu tenho que sair. Quando eu... Quando eu conseguir matar um, eu tenho que sair. Eita. Nossa, tá muito palha-palha essa partida. Nossa, quase que eu matei. Mas os caras tão muito bons. Os caras tão jogando muito essa partida. Os caras tão muito bons, mano. Nossa, mano. Você dá um pulão feroz aqui. O pulão é feroz. O pulão é feroz. Morri mesmo assim. Mas o pulão é feroz, hein? Dá um salto carpado triplo. Bora pra próxima. Nossa, tá acabando o tempo. Mas já perdemos mais uma. Meu Deus. Cadê a suindara? Não sei onde tá a suindara no meio ali. Ixi, perdemos. Mas eu acho que vai dar pra pegar. Pra vocês verem o... O ovo. O que vem no ovo. Aí, vamos lá. Então, adquirimos um ovo. Peraí, primeiro vamos pegar aqui em cima. Opa, liberamos um ovo aqui. Ovo comum. Ó, aí pra pegar, você tem que pegar seu dedo e correr na tela. Ó, senão você vai abrir uma por vez. Mas se você passar o dedo na tela, ele abre todos, ó. Beleza. Aí vai mostrar o que a gente catama, ó. Pontos de poder. Um dragão novo. Catei um dragão novo. Catei o ponta de flecha. Um dragão novo, hein? Eita, nós. Agora eu tenho três dragões. Mais um pouco de ponto de poder do nosso herói. Tópica. Eu tenho dragão novo. Eu ia parar o vídeo por aqui, mas eu vou jogar uma partida com esse dragão novo. Pra vocês verem, tá bom? Vamos sair. Ainda tem um ovo lá embaixo, hein? Ó, quando você clica no ovo, ele te dá... Ele não te dá só o ovo. Ele te dá cinco ovos. Tá compensando, né? Cada ovo vai vir um item dentro. No baú seria o quê? Você abre um baú, tem alguns... Tem baús que tem três itens, tem quatro itens, cinco itens, não é isso? Aqui, todos os ovos que você abrir, vai ter cinco ovos dentro dele. Cada ovo é uma coisa diferente. Vamos abrir de uma vez agora, hein? No golpe ninho, hein? Yeah! Vamos lá, moedinha. Ponto de poder, ponto de poder, ponto de poder. Beleza. Agora nós vamos pegar e vamos trocar o quê? De blau... De blau... Vamos trocar de dragão. Vamos na coleção. E vamos pegar o dragão, ponta de creche. Vamos ver se a gente consegue evoluir ele. Ainda não consegue. Beleza, vamos escolher ele. Vamos ver como é jogar com ele, né, gente? Nem eu sei. Pera aí, vamos na coleção de novo, vamos ver aqui. Ele tem HP de 2550. Beleza, super. A super habilidade dele é 825. Tem um ali que não foi destravado ainda. Só no nível 10 que desbloqueia o passiva. E ele tem um ali, ataque normal, 1100. Vamos ver o outro. Ó, o primeiro que eu gosto de jogar com ele, ele tem... Ó, ele tem HP de 4104, gente. Por isso, ele é muito forte. Ele é tanque. Ele é tancão, mano. Aqui, ó, já tem 2550 e o primeiro tem 3100. Esse de 2550 vai ser menos ainda, mas vamos jogar com ele só pra ver, vai. É a última partidinha. Jogar. Eu gostei desse game. Vamos lá. Tiro dele também é longo. Nossa, vai que eu morri. Caraca, ele solta logo um balaço. Matou o balaço dele. Nossa, morreu os dois, é. Nós autos nos matamos a nós mesmos. Vamos pegar um pulão quando ele dá o tiro dele. Ih, o cara passou a peixeira. Eu não sabia que a peixeira passava por cima do negócio, mano. Passei a peixeira pro lado errado, ô meu Deus. Eita, foi balaço. Morri. Morri. Nossa, ele pula até pra trás, mano. O tiro dele é tão forte que ele vai pra trás. Matei. Vamos pegar isso aqui. Ele fica do nosso lado. Vamos pegar. Vamos, vamos, vamos. Você é peixeira no cara. É o balaço. Vou dar um balaço nos caras. Vou dar logo um balaço só. Vamos ver. Vamos ver. Morri. Será que vai perder? Mas nem reparei, gente. Nós ganhamos. Ganhamos. Beleza, gente. Então, o vídeo foi esse aí. Deixem aí no comentário o que vocês acharam. Se ele é muito parecido com o Blastar. Se ele não tem nada a ver com o Blastar. Se ele parece só um pouco com o Blastar. O que vocês acham? É que nem eu falei. Pra mim, Blastar é uma tendência. Ele lançou uma tendência. Ele lançou algo que não existia antes. Então, o que acontece? Tudo que vem depois dele, a gente vai sempre falar. Ah, é cópia. Mas eu não diria cópia. Eu diria que se baseou em algo que está dando certo. Parece verídico, hein? Nunca vou falar que um game é cópia. Porque ele veio depois do Blastar. Eu vou falar que ele usou o estilo do Blastar pra jogar. Ou será que não? Beleza? Se vocês gostaram desse vídeo, novamente, deixe um like pra nós aí. Deixe seu comentário. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Nos ajude a crescer ainda mais. Beleza? Fui!